Música Bom dia Sabadão, 21 de agosto de 2021 Trufão cheio já aí, 30 metros Turma Biques, Biques Zona Norte Mas se você chegasse lá, você não ia reconhecer ele Vai ser um animal do arceão Muito balão aqui hoje Tem pelo menos uns 5 juninos aí Nuna Yuki 44 por 64 de placa Tem uma gaiola aí também com 42 de mini vale A bucha de estágio, hein? Tá, eu vi, você vai que acordou agora Que forró da hora, tio O arraso mostrou de uma hora É, é, é É, é, é É, é, é E aí É, é, é É, é É, é É É O que é isso? O que é isso? Esse desenho é o maior barato também. O que é isso? 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 É muito balão aqui hoje. Tem outros dois aqui do lado. O que é isso? 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 18 da Vilões do Céu E aqui 18 também, Anjos e Naipes Ali o Trufão de 30 Que manhã de sábado E no mesmo campo O campo aqui é muito grande na parte de baixo aqui Não coube ali em cima, peãozão Turma União e Mirim E Amigos do Papel E o modeladinho aqui, Turma Sem Fim O famoso fiteiro Peão de 15 Saindo 18 Anjos e Naipes Cabresto centralizado E aí E aí E aí E aí Perfeito Olha o tamanho dessa bandeira 18 metros Anjos e naipes Perfeito, parabéns pessoal Olha isso Que lacona Show pessoal, parabéns Anjos e naipes Esqueci que hoje só veio o fundo Peão de 15 da Tuitap Saindo ali, o fiteiro Saindo junto A corrida é o tempo ainda Olha os bichão lá no fundo Oito anos de união em Mirim E amigos do papel Outra soltura perfeita Não dá nem para falar que é um por hora Olha isso, travou Parabéns pessoal Peãozão de 15 Show Mais um caixa aí, fiteiro Equipe sem fim Bix, zona norte 40 a 12 40 a 12 Boa sorte pessoal Boa sorte lá Boa sorte Boa sorte No apoio da 4 Pessoal, vamos para a antena, vamos para a antena Vamos para a antena Vamos para a antena Pessoal, dá uma força lá Tem que virar a antena Tem que virar a antena É moleque, você está famosinho Com mãozinha, mano Dois, não Carzin repetindo e feliz uma vez Oito do pão Fica aí Que spill Culture Eu falo o que A CIDADE NO BRASIL Show pessoal, mais uma soltura perfeita Luna e Yuki Olha a contagem Olha a contagem Olha a contagem Show pessoal, parabéns Parabéns Olha a contagem Garrafa de coca ali, olha Colar lá perto Garrafa de coca de um litro Segura, segura Olha a contagem Olha o balão no alto Vou descer mais Vou descer mais, Chips 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 Os que estão na ponta vem colocando mais no meio para eles não terem risco de acontecer isso. Pode ir. Cabresto perfeito, centralizou certinho. Só aguardar agora. Foi. Foi. Foi! Foi. 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 Amém. E vai na próxima. Agora vai, 18 metros, anjos e naipos. E vai, 18 metros, anjos e naipos. Valeu, amanhã de sábado, São Paulo. 21 de agosto de 2021. Valeu, amanhã de sábado. Amanhã de sábado.